Lá na casa da fazenda onde eu vivia Numa manhã de garoa e de céu nublado Achei no chão do terreiro uma sementinha Vencei logo em pantala no chão molhado O tempo passou depressa e a mocidade Chegou como chega a noite ao cair da tarde Veio morar na fazenda uma caboclinha Graciosa, bela, meiga e na flor da idade Iniciou-se o romance entre eu e ela Na sombra aconchegante de uma paneira Tenha ela uma rosa com muita esperança Que eu colhi de um galhinho daquela roseira Marcamos o casamento pra o fim do ano Pra mim só existia ela e pra ela só eu Pouco mais de uma semana pra o nosso idilho A minha flor prometida doente morrer Arranquei o pé de rosas na primavera E plantei na sepultura de minha amada Todas tardes eu molhava com o meu pranto A roseira foi murchando e acabou em nada A chuva se foi embora e o sol ardente Matou a minha roseira e secou o meu pranto Só não matou a saudade da caboclinha Pois eu vejo sua imagem em todo canto Por isso é que vivo longe da minha terra Seguindo a longa estrada de minha vida Procuro viver sorrindo mas doentando Eu choro ao me recordar a mulher querida O destino como sempre é caprichoso É cheio de traições e de sonhos loucos Tal qual aquela roseira e a minha amada Eu presinto que também vou morrendo aos poucos Outro